Boa sorte a todos, Pet Bruta colocada, vamos à partida. Explosiva Tiger, Fúria da Atenção, foi dada a partida, Fúria do Oeste, pulou com atraso. Galaxina, Explosiva Tiger, Explosiva Tiger tem a ponta, Galaxina fazendo mais, vai sobrando, avança por dentro, tenta a segunda, sobra para a quarta e para a quinta. Avançando, Pet Bruta e lá para o Faragudal, DG Louve, corre em terceiro, Explosiva Tiger em quarto, a favorita vai sobrando para antepenúltima colocação. Contorna a curva chegada e entram pela rede venal, Goudalda virou na ponta, Pet Bruta em segundo, Geluve corre em terceiro, em quarto, Explosiva Tiger em quinto, Galaxina em frente a Gerais, lá por dentro, Goudalda tem vantagem, Geluve corre em segundo e avança por fora, Galaxina corre em terceiro, cabra por fora, Explosiva Tiger corre em quarto, pisar os trezentos do vencedor, avança por fora, Geluve, Geluve já vai dominando, livrando cabeça de vantagem, a Galaxina avança sobre ela, na luta pela primeira colocação, Geluve e Galaxina, Galaxina e Geluve, Geluve e Galaxina, Galaxina vai livrando cabeça de vantagem, Geluve em segundo, Fúria do Oeste, quarta em terceiro, Geluve vai, Geluve vai voltando, Galaxina e Geluve, Geluve e Galaxina, essa sobrava muito, hein, cabeça cruza, uma faixa final, Galaxina, Geluve, depois Juliana Nova, Pet Bruta, Fúria do Oeste, Goudalda, Explosiva Tiger, até última colocação, Mola Mestre.